Tentaram me quicar e não conseguiram, só que que aconteceu, eu voltei pro Brasil, como eu tava com aquela merda daquela história que eu contei pra vocês Que eu tava naquela porra, que eu perdi o visto, então eu não conseguia entrar mais nos Estados Unidos Então eu voltei pro Brasil e eu ia esperar até resolverem a parada do visto E aí o que que acontece? Eu tava lá em casa um dia de boa, eu tava tendo um campeonato da Immortals Epicenter, Qualify da Epicenter Aí a Immortals tava jogando contra quem? CLG, CLG era o time do FNS E tinha acabado de rolar essa cagada, tá ligado? De eu xingar ele, mandar pro VIT, pá E aí, mano, eu tava vendo o jogo lá em casa, pá Aí os moleque perdeu o primeiro mapa, tá ligado? O Zack tava jogando, o Zack tava completando no meu lugar, né? Porque como eu tava lagado, eu não podia jogar E na verdade, o Steel chegou e falou pra mim KN, você tá suspenso por um mês Aí eu fiquei, né, meu, eu fiquei meio pá, né? Você sabe que nós, é, mano, tá ligado, meio forgado Eu falei, mano Eu falei, mano, como assim, mano? O Stilega tá vindo falar pra mim que eu tô penalizado O Stilega é jogador, irmão Não é o Stilega que tem que vir falar pra mim que eu tô penalizado Eu tô errado? Eu tô errado, família? Tipo, o bagulho é sério, mano O bagulho é sério, tá ligado? Eu falei, caralho, a Org não quer nem mais falar comigo, truta Tá tudo bem, mano Aí, o que que aconteceu? O Lucas Henrique me ligou Aí, Zack, não fica bravo comigo, não Mas o Lucas Henrique me ligou e falou Aí, KN, você vai entrar, tio Você vai entrar Não dá pra jogar com o Zack O Zack é ruim O Zack é ruim Aí eu, mano Calma, rapaziada Calma, truta É o seguinte, rapaziada Pode continuar jogando com o Zack, mano Joga esse mapinha com o Zack, KN KN Não dá O Zack é coach, KN O Zack é coach Ô, Zack É papo reto aqui, certo, Zack? O Zack é coach, KN Você é jogador Você vai jogar lagado, tio Você vai jogar lagado, truta Aí, mano Eu sou aquilo Viva a voz Com os cinco, né? Bom desistir o Henrique Lucas E o Henrique Lucas brigando Ele vai jogar Ele nunca fez nada Ele não merece Ele merece jogar Ele tem que jogar, tio Vocês não estão defendendo os caras E aí eu aqui, né? Só no Viva a voz Bem quietinho, né? Bem quietinho Aí eu falei, mano É o seguinte, mano Ô, deixa eu jogar aí, mano Deixa eu jogar, mano Eu quero jogar, velho Eu quero jogar, mano Aí o Steel me mandou assim KN Se você jogar Você tá quicado O Steel mandou essa Na lata KN Se você jogar Você tá quicado Aí eu fiquei pensando, né, mano Eu fiz as contas aqui Tá ligado? Tipo, mano Salário Pá E tal Pum 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 Mas os campeonatinhos Pô, acho que não vale a pena não Eu acho que não vale a pena não Aí o Zaque veio Aí o, não, não Antes do Zaque veio Veio o Lucas Henrique KN Nós tá ligando pro Noah O Noah não atende Nós vai ligar pro Nick Que é o gerente geral da Immortals Aí, mano O Nick Os caras ligaram pro Nick Que o Nick falou KN pode jogar O KN pode jogar Aí a Immortals postou no Twitter Olha quem vem para o segundo tempo Reforço KNG Welcome back Welcome back the King Aí eu vi tudo isso Aí eu falei Calma aí Aí eu falei Calma aí O General Manager Falou que o pai pode jogar Aí a Immortals postou fotinha no Twitter Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar lagado E nós vai amassar os caras Se prepara Já chamei no zap Aí rapaziada Tô entrando Tô entrando E nós vai amassar os caras Vou jogar lagado Vou jogar lagado Mano Só perfeitinho Pode vir que eu vou na frente Truta Vem tradear o papai O papai não quer matar Papai vem tradear Eu vou jogar Eu vou jogar E aí tava Mano Isso Juro por Deus Essa treta toda Que eu tô contando pra vocês Ela era no intervalo Do primeiro pro segundo mapa O bagulho era 5 minutos de intervalo Nós conseguimos fazer em 10 minutos Tá ligado Atrasar a porra toda E mano Fomos jogar o campeonato Aí eu joguei lagado 195 de ping Porque as vezes você consegue um 150 ali Tá ligado Eu peguei 195 195 Aí o que que nós fez Virou o jogo Ganhou os dois mapas dos caras Ganhou os dois mapas dos caras Nós xingou Nós gritou Quebrei tudo na minha casa É Nós é foda Nós é foda O que que aconteceu Passou Dois minutos que acabou o jogo Dois minutos que acabou o jogo Ó o Skype Ó o Skype Olha KNG Vou traduzir em português Tá É Ô KNG É Tira tudo que for da Imortus Porque você não faz parte Mais da Imortus Você não tem nada pra receber Você não tem nada pra receber E eu não quero ver nenhum Negocinho na Imortus No seu perfil No seu perfil Aí eu Hã? Hã? Que papo é esse tio? Tá pagando de louco Truta Postar na pá de bagulho aí Que eu ia jogar Até reforço e os carai A quatro? Reforço e os carai A quatro Poste no Twitter Mensagem do general Manager Motherfucker Aí machuca O neném Tem como Pelo menos Você me dar Uns 20 salários Uns 20 Aí machucou O neném Né mano E sabe Qual que era O pior? Sabe Qual que era O pior? É que eu vou te contar A real Depois do major Depois do major Depois do major Tinha prometido Um salário Mano Salário top Tá ligado? Um salário top Top E eu O que que aconteceu? Quando eu entrei na Imortus Eu assinei contrato De empréstimo De três meses Certo? Não posso falar O valor do salário Meus amigos Não posso falar Mas era um caminhão Um caminhão E aí E aí o que que aconteceu E aí o que que aconteceu Mano? Depois do major Chegou a proposta Pro pai Chegou a proposta Do pai Olha Um por cento a mais Do que era Um por cento Um por cento Do que era prometido Um por cento Do que era prometido Mano Aí machucou o neném Mano Porra Nós não era cotado Nem pra virar Legends Do major Nem pra virar Legends Do major Aí os caras falaram Se eles virar legends Mas vai Eu falei Viramos o legend Do major Aí se Se ganhar As quartas de final Se ganhar As quartas de final Não vai dar mais Aí galera Vamos ganhar Essa porra Caralho É honra e grana É honra e grana Nego Vamos ganhar Essa porra Porque já garante A vaga Pro outro E nós já ganha Do major E já ganha Do team Certo Rapaziada Certo E aí O que aconteceu Chegou na hora De fazer A proposta A proposta Veio Como Não Aí você Machuca Aí machuca O neném Aí machuca O neném Não foi um por cento Certo Não é um por cento É jeito de falar Tá Vocês estão entendendo Como no real Um por cento no real Não Não é um por cento Mas pelo que eles tinham oferecido Foi muito pouco Entendeu Muito pouco E aí o papai Não quis assinar Falei Eu não Eu não Não vou assinar Essa parada Velhinho Não vou assinar Essa parada Entendeu E aí quando rolou Esse bagulho Do Do Quando eu rolou Esse bagulho Que eu tava falando Pra vocês Do jogo contra o CLG Na epicentro Que eu joguei Lagado Que eu joguei Lagado Irmão Pepegato Fica suave Eu não tô falando Nada de mais Eu tô contando A minha história Eu contando A minha história Certo E aí o que que aconteceu Família O que que aconteceu Eu tava sem contrato Nego Véi Aí ó KNG Arrevoa Vapo Vapo Aí o pai ficou como Tem um flick no meu flop Tem um griggs no meu chase Tem um clax no meu race Tem um foggis all my chase Ela gosta do meu rings Ela pira no meu trins Ela gosta de tomar um creams Com chacara clapings Tem um flick no meu